Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, nos despedindo de Coyhaique pela segunda vez. O tempinho tá meio... De Coyhaique não, de Cochrane. Cochrane. Ai, gente, tô confundindo todos os nomes das cidades aqui. Estamos saindo de Cochrane, vamos subir agora em direção a Puerto Rio Tranquilo. Que é onde tem o passeio das Capídias de Mármore, a gente tá meio apressado, porque já é dia 17 de maio. E ele fecha, no dia 1º de junho fecha todos os passeios. Então, temos que correr. Então... Isso aí. Nós não nos preparamos muito bem, não fizemos uma compra no mercado aqui, porque aqui é a última cidade grande, né, entre bastante aspas. Antes de Coyhaique, que é a capital aqui da região de Aizem. Então, bom, estamos indo sem compra mesmo, vamos tentar comer o que a gente já tem aqui pra dar uma economizada. Estamos gastando legal aqui no Chile. Mas abastecemos... É. E bora. E eu falei lá, ó, na confluência que não dava pra ver o azul direita. Não sei se vai pegar na câmera direito, mas, ó, aqui já tá mostrando um pouco melhor. Será que pega? Tô parecendo que não pega muito bem, mas, enfim. Pra gente é quase da cor da Kombi, da Enriqueta, sem brincadeira, sem exagero mesmo, é quase da cor da Enriqueta. E paramos aqui em Puerto Bertrand, com a vista do rio Baker, gente, ó. Estamos bem na beira dele. Depois eu vou subir lá no porto, tem um portinho lá que tem a plaquinha da cidade. A gente vai subir lá, né? Aonde? Que tem a plaquinha lá da cidade. Vamos, vamos, então. Nem sabia, mas vamos. Olha a cor do rio aqui, ó, onde nós paramos, ó. Não dá pra ver direito, cara, na câmera, que triste, porque tá muito, muito, muito azul. E aqui é super transparente, ó. E ganhamos o quê? Uma macarronada. É, hoje o Ranguinho, nós compartilhamos o ingrediente e a Fran que fez pra nós, a Fran dos Popos. É, então aqui, ó, dos Popos. Nossa, a delícia, hein? Nossa, a delícia, hein? E a Fran que fez essa delícia, olha. Isso, macarrãozinho com creme de leite calabresa. O Bruno ama. Uhum. Vamos. E esse aqui, ó, tá hipnotizado, sendo que ele acabou de almoçar, né, Plínio? É. Vai comer o ração, né? Aí não tá satisfeito. E aí, delícia? Uhum. Muito bom. Almoçamos, estamos prontos pra partir. O sol tá começando a baixar já, que baixa super cedo. Que horas são agora? É, três horas. Três da tarde. E já tá baixando. E vamos, né? Mandamos mensagem pro povo, que a gente quer chegar cedo hoje, lá em Puerto Rio Tranquilo. Pra ver se a gente já consegue fechar o passeio pra fazer amanhã. Porque amanhã é quarta e quinta tem chance de chuva já. Então a gente quer fazer hoje, fechar hoje, pra já fazer amanhã. Vamos ver se a gente consegue chegar a tempo. É pertinho daqui, quase setenta km. Se a gente sair agora, acho que dá tempo ainda. Bom, a gente vai na... O pessoal tá terminando de lavar a louça lá, pra gente ir. Aqui tem uns piers bonitos. Vamos passear no pier aqui, ó. E o sem-vergonha do Plínio já tava aqui com a Freca e o Diogo. Vem, Plínio. Vamos aqui, vim. Esse aqui é mais bonito, tem um banquinho. Tá em cima da cidadezinha, não quer? Tá bom. É que o pessoal já tá quase pronto, né? Será que dá tempo? Mudança de planos. Mudança de planos, então vamos na cidade. A Keka quer ver a vilazinha aí, depois a gente passa no pier. Ai, que bonitinho. Vem, Plínio. Gente, e é incrível. É um vilarejo deste tamanho e o cheiro. Nossa, cheiro de lenha. Vem, Plínio. Aqui no Chile a gente já comentou, né? Eles não têm calefação a gás, porque é muito caro. Então é tudo calefação a lenha mesmo. Eles passam o dia inteiro com lareira ligada, salamandra, essas coisas assim, né? Ou fogão a lenha pra manter a casa quente. O cheiro fica muito bom, pra quem gosta de cheiro de lenha, né? Aqui, ó, que bonito. Pra quem não gosta de cheiro de lenha, é terrível. São as bandeiras do Chile que estão com a prenda, olha. Porto Bertrand. Porto Bertrand. Que lindo esse pier. Lindo, né? E as casinhas típicas de neve. Cara, a gente não viu uma pessoa na cidade até agora. Só nós mesmos, brasileiros ali, a turminha. Todo mundo almoçou na beira do rio. Não tem uma pessoa aqui. Agora já acabou a temporada aqui. A temporada alta é verão. Então, não tem ninguém. Muito fofo. E o mais lindo é esse rio. Nossa, esse rio é demais, né? Meu Deus. Nossa. Ó, Lago Bertrand. Aqui é o Rio Baker. A confluência aqui, ó. Aí vira Rio Martem. Não, não, não. Rio Martem é um outro que chega, linda. Chega o Nef, chega o Maitem e chega o Baker. Ele continua pra cá, ó. Ah, e continua Baker. É, pelo que a gente tava vendo no mapa, é. No mapa tá como o Rio Cochrane. Mas pelo que a gente tava vendo com todo mundo ali, chegamos num consenso que continua Baker. Muito lindo. E pra quem vem no verão, tem a opção de comer no famosérrimo... Olha o cachorro ali, ó. Mac Patagonals. Famosérrimo Mac Patagonals. Show, né? Sanduíche, pizza. Sanduíche, pizza, já viu isso? Melhor que McDonald's. Sofa com pizza. Eu sempre falei que isso combina. Aqui, ó. Olha, ele é um ônibus. Um caminhão. Ah, é um ônibus. Ai, que lindo. Olha aqui dentro, ó. Olha isso, que legal, velho. Dá licença, deixa eu filmar aqui, ó. E o símbolo é igual do Mac, ó. Mac Patagonals. Adorei. Olha que legal lá dentro. Agora tá fechado. Acho que não vai dar pra ver direito por causa do reflexo. Mas bem legal. Essa é a lanchonete daqui, Mac Patagonals. Muito massa. Vem, a gente saindo do Mac Patagonals aqui, fomos ver a placa. Olha aqui que da hora. Acho que é uma coruja dormindo, ó. Não sei se dá pra ver. Bem na placa aí, ó. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Ela tá até com a cabecinha deitada. Ele tá se mexendo, tá viva. Eu tenho medo desses bichos voadores. Cara, é impressionante. Não tem ninguém, né, na vila. Ninguém, ninguém, ninguém. Aqui eles fazem o forte a pesca, o rafting, navegação pelo rio, Acho que é um lugar meio turístico, né? Pelo jeito. Tem bastante coisa de rafting, mesmo caiaque. Acho que no calor deve ser a coisa mais linda. Não sei quanto de temperatura que faz aqui. E a gente não sabe se o rio fica muito frio também no verão. Mas se ficar gostoso pra entrar, deve ser uma delícia. E mais uma pessoa. Viajante. É viajante, é. Tinha que ser camper com a barraca em cima. Igual o nosso. Um turista fora de época. Partiu de Puerto Bertrand, então. Saímos. Todo mundo já. Estamos saindo, né? É. Estamos aqui, ó. Já na... Deixando a vila. Beira da vila. Muito bonitinha, né? O que você achou? Muito. Ah, é uma gracinha. Uma gracinha. A parte aqui da frente, o pier e tal. E o Rio Baker é a coisa mais linda do mundo. É. Agora estamos indo em direção a Puerto Rio Tranquilo. Que é onde a gente vai fazer o passeio das Capidias de Mármore. E a gente está tentando chegar rápido lá. Para a gente conseguir comprar ainda hoje o passeio. Para a gente fazer o passeio amanhã. E, nossa, linda carreteira austral, né? Nossa. Por enquanto, não temos nem palavras. E, nossa, linda carreteira austral. E, nossa, linda carreteira austral. E, nossa, linda carreteira austral. Estamos chegando em Puerto Rio Tranquilo. Então, agora é 5h20. A pista não está tão boa assim. Bastante buraco. Mas a gente demorou mais porque a gente parou várias vezes, na verdade. Porque tinha muita paisagem muito linda. E olha como já está bem escuro. 5h20 da tarde, gente. Já está com aquele ar de fim de tarde mesmo. Mas a cidadezinha é toda bonitinha. Na verdade é uma vilazinha, né, Bruno? É. É uma vila. Deve ser bonitinha com todas do Chile, né? É. Sempre. Vamos ver. E aqui é mais turístico, porque é daqui que sai o passeio principal da carretera austral. Então, bora ver qual é ela. Parece bem bonitinha. Olha, por aí tratei essa pontezinha. E agora a gente começa asfalto. Tá, só na cidade, né? Depois acho que volta... Volta o ripio. Volta o ripio, é. Puerto Rio Tranquilo. Ascombrinhas. Aí os popos, o vibe de dois, o tribo em casa. Chegamos nós agora. O Marcando Territórios está logo atrás. Olha, tem um posto ali. Restaurante. Vamos filmar tudo aqui pra vocês. Olha, o lago fica aqui na frente. É lago? É. Esse é o Lago General Carrera. É o grandão lá. Que é uma parte da Argentina também. Já nos estabelecemos. Já escureceu. Agora é seis e pouquinho. A Queca está comendo uma focate. A gente foi no mercado comprar umas coisas básicas que estavam faltando. A Queca está comendo uma focate. Mostra aí. Hum. E aí, tá gostoso? Hum. Muito? Coloquei crédito no celular. É, colocamos crédito. Esse sem vergonha, óbvio. Tá do lado aí, querendo comer coisa boa também, né? Seu sem vergonha. Olha lá. Tá, olha lá. Caiu uma azeitona. Caiu uma azeitona. Já vai lá. Ficamos aqui, ó. Do lado do posto do Copac. Tá toda a galerinha aqui. Isso aqui não vai dar pra ver. Que já tá bem escuro. É. Tá todo mundo aí. E olha o que... Olha o que a gente comprou também no mercado, ó. Hoje tem pra galera, ó. Pisco. Uma bebida típica aqui do Chile. Show, né? Hum. É. Aham. 40%. Fortinho, né? Essa bebida é uma bebida típica aqui do Chile. É. É típica do Chile e do Peru. Pelo que a gente tava vendo aí. Eles disputam de quem que é a bebida originalmente. Hum. Mas é muito tradicional aqui. Muito, é. Aham. Eu nunca tinha tomado. É. A gente já tomou uma vez lá em Teletico, né? Uhum. E a outra vez ontem. Eu não. Em Cochrane. A Keca não tomou ontem. O Anderson do Vibe de 2 comprou. E cada vez estão comprando. O primeiro foi o Rodrigo que comprou. Dessa vez foi a gente. Então, bora tomar hoje. Daqui a pouco a gente inicia os trabalhos, né? Já tem gelo já lá fazendo no Rodrigo. Hum. O Anderson comprou uma coca. Mistura com coca, né? Piscola. Chama piscola. Um drink. É. E a gente acho que vai lá na... Vai do Marcando Territórios. Pra tomar um pouquinho de pisco. Isso. E isso vai ser mais tarde, gente. A gente não sabe se vai gravar. Porque a gente não sabe se vai lembrar. É verdade. Hum. Mas... E não vão tomar um pouquinho não. Vão tomar a garrafa inteira. Só que tem bastante gente. A gente tá em 14 aqui. É. 14 não. 12. O David e a Camila não vieram. Então estamos em 12. Isso. E amanhã vamos fazer o passeio das Capídias de Mármore. É isso aí. A gente já tá... A gente já conversou com um cara aí que ofereceu o passeio pra gente. Comentaram uma turma grande e ele ficou de fazer um descontinho. Amanhã a gente pega mais detalhes e passa tudo aqui. Vamos. Então estamos indo lá pro... Marcando Territórios. Vamos. O nosso ponte do Uno. Vou deixar os vídeos subidos aqui. E bora. Estamos aqui nos nossos vizinhos aqui ó. E aqui é o nosso antro do Uno. É onde tudo acontece. Onde o filho chora e a mãe não vê. Eu tô. Onde as treta rola. Onde as treta rola. Ói. Não sei. É onde as treta rola. É onde as treta rola? É onde as treta rola. É onde as treta rola. Transcrição e Legendas Pedro Negri